Música Olá pessoal, sejam todos bem vindos para mais um vídeo Está aqui o nosso amigo Vagnor mais uma vez, boa tarde Vagnor Boa tarde Adão, boa tarde pessoal, tudo bom? Vamos gravar hoje uma cachoeira que tem aqui em Santa Zélia, distrito de Astorga A Cachoeira Balarote, certo? A gente vai estar mostrando no dia de hoje para vocês É a primeira vez que a gente está passando por aqui E vamos estar registrando e mandando mais uma para vocês Cachoeira Balarote, aqui em Santa Zélia, vamos lá? Música Música Olha aí galera, estamos descendo aqui A gente encontra um pouquinho de dificuldade, mas Estamos acostumados, né Vagnor? Escalar a montanha Olha só pessoal, que bacana Cachoeira Balarote Muito linda, muito linda mesmo Bom pessoal, a gente já está entrando aqui para chegar mais próximo Cachoeira, a gente vê muita mina aqui, ó, de volta Vamos Olha aqui, ó, quantos lambari, ó Lambarizinho Parece que o rio é bom de peixe, hein? Pessoal, tem um lambarizinho aqui, ó Isso é um ótimo sinal Agora a gente vai Entrar na água, né Estamos chegando aqui Olha que coisa linda, galera É muito lindo demais Muito lindo Olha que coisa linda, gente Se inscreva no canal 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 E ali na frente Tem um lajeado bem grande O paredão de pedra É onde que forma A cachoeira Olha que coisa linda, galera E aí 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 Pessoal Pessoal Pessoal, coisa linda Pessoal, coisa linda Lugar de fácil acesso A estrada passa logo ali Tem lugar de você deixar o carro O lugar é fácil O lugar é tranquilo E claro, né Hoje todo mundo procura Lugares naturais Para você descansar Para você descansar Para você descansar Repousar Isso aqui É aqui no estado do Paraná Paraná Bom pessoal, a gente vai ficar por aqui A gente mostrou hoje Essa cachoeira linda Aqui em Santa Zélia Distrito de Astorga Não tem como escrever A sensação de estar num lugar desse A gente acostumado Com o dia a dia da cidade Com a correria do dia a dia No lugar desse Para desestressar Não tem lugar melhor Tudo de bom pessoal Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Se inscreva no canal Deixe o like Compartilhe E tudo de bom Não, mas peraí Começa só Pessoal Só Pessoal Nós é aqui de Santa Zélia Astorga Se inscreve no canal Rede Legal Brasil Aqui da cachoeira Balarote E é isso E é isso E é isso E é isso